Música Olá, bom dia! O West Amanhã começa agora para todo o Brasil e Europa, pela Rede B Europa. No programa de hoje vamos falar sobre Pokémon GO, um jogo que já gerou mudanças até no planejamento de segurança no Rio de Janeiro. Aqui em João Pessoa, alguns jogadores se reúnem em frente ao Hotel Tamaú e jogam. Você vai ver também uma conversa com o Rafael Leite, que está aqui no estúdio. Olá, Rafael, bom dia! Bom dia, satisfação estar aqui. Igualmente! E também vamos mostrar que o SESC Paraíba inaugurou a unidade móvel SESC Saúde Mulher, que ajudará no combate do câncer de mama e do colo de útero. Começa agora o West Amanhã. Música Olá, um bom dia para você! O West Amanhã está começando agora e vamos conferir a primeira matéria, que é de Pokémon GO. Você já jogou, já teve contato com o Pokémon GO? É um jogo de celular, de smartphones, que usa a realidade aumentada. Os jogadores têm que sair pelas ruas da cidade para capturar os Pokémons. Vamos ver na matéria. O jogo Pokémon GO já foi baixado mais de 100 milhões de vezes desde que foi lançado no Brasil, no início de agosto. Pokémon GO é um jogo de smartphones que usa a realidade aumentada e GPS para levar as criaturas da Nintendo para o mundo real. A dinâmica é mais ou menos a mesma dos outros jogos da série. Caçar, capturar e treinar todos os 151 Pokémons. Mas dessa vez, os jogadores precisam andar pelas ruas da cidade para encontrar as criaturas. Aqui na praia não é difícil encontrar o pessoal jogando. Esse grupo aqui, ó, veio lá do Hotel Tambaú até a Expofeira aqui em Tambaú em busca de um Pokémon raro. E o pessoal todinho entrou na onda. Uma tecnologia bacana e a gente não para não. É isso aí. O jogo é Super 10. Eu acompanhava o Neme quando era criança, tem uns 15 anos mais ou menos. Só que eu não sou ligado muito em jogo, na verdade. Eu fui mais pela emoção do público em geral. A Patrícia, por exemplo, mora nos Estados Unidos, mas veio visitar a mãe de uma pessoa e aproveitou para capturar os Pokémons. Uma das bases do jogo que o pessoal falou é que cada país teria um Pokémons específicos daquela área. Então eu estava na expectativa de, aqui no Brasil, tentar encontrar Pokémons diferentes que eu estava encontrando lá em Nova York. Até agora, algumas coisas fazem sentido. Por exemplo, quando eu estava em Vegas, aparecia muito Pokémon de deserto, de areia, que aqui não é tão comum. Aqui na praia sempre aparece muita coisa de água e, surpreendentemente, aparece muita coisa de eletrônico, elétrons e tal, e magnetos. Mas os jogadores têm que prestar atenção, pois em alguns países o jogo já causou mortes. A australiana Tanana Nyle, de 22 anos, foi atropelada na Austrália enquanto jogava Pokémon Go. O acidente ocorreu em julho. Tanane, que estava com a amiga, foi arremessada a 70 metros e morreu na hora. Aqui em frente ao Hotel Tambaú é um ponto de encontro entre jogadores de Pokémon. Aqui desse lado, vocês podem perceber que tem muitos jogadores e a gente vai perguntar um pouco sobre a segurança desse local também. E a segurança daqui? Está tudo ok? Já teve algum amigo que foi assaltado? Rapaz, amigo direto não, mas eu já vi muita notícia de gente que foi assaltada. Só que, no caso, na verdade, quando eu jogo, na verdade, quem joga é minha namorada. Eu fico mais de olho no arredor para ver se não tem nenhum perigo à vista. Está tudo tranquilo. Tem policiais aqui por perto. Não aconteceu nada de imagem, não. Está tudo bem. Até agora, tranquilo. Tem um posto de polícia aí, né? Aí é melhor de jogar aqui, que é mais seguro. É, tem que se ter cuidado. Mas agora vamos falar com a repórter e apresentadora da TV Milaída, Rafael Leite. Rafael, bom dia. Prazer em você estar aqui. Muito obrigado pela sua participação aqui no estúdio com a gente. Bom dia mais uma vez a você e a todos que nos acompanham. É uma satisfação poder estar presente no programa de estreia, né? De antemão já te desejo todo sucesso. Dizer que, pelo visto, você tem toda a desenvoltura. É um estudante ainda, né? Mas já sabe o que quer. Já, sim. Então, Rafael, a gente quer entender um pouquinho de como funciona uma TV. A sua rotina por lá, que horas você chega, como é? Explica um pouquinho pra gente. Então, Bruno, a profissão de jornalista, no meu caso de repórter e apresentador, é uma profissão muito árdua, mas também muito gratificante. O jornalismo, ele nos propicia algo que eu acho que nenhuma outra profissão é capaz de fazer. Em um só dia, a gente consegue acompanhar várias rotinas. Por exemplo, a gente chega na redação, tem acesso a três pautas. A missão, né? De todos os dias. E aí você consegue acompanhar, por exemplo, num único dia, políticas, cidades, comunidades, esportes. Então, assim, você conhece saúde, às vezes, muitas vezes. Então, você consegue, em um dia só, não tem rotina, na verdade. Então, é esporte, é futebol, é no outro dia, é handball. E aí a gente tem a missão, por exemplo, de retratar algo, às vezes, que a gente nunca teve contato. Então, não tem rotina. As pessoas falam, ah, eu não aguento mais, por exemplo, quem trabalha no escritório, quem trabalha no supermercado, não encaixa. Então, assim, bancário, é todo dia a mesma coisa. O jornalismo, não, né? Ele é muito dinâmico. Agora, assim, ele puxa até a sua última gota de suor, digamos assim. Porque a gente trabalha com a mente, né? Na execução de textos, na produção de textos. Então, é algo, assim, que suga mesmo. Você chega muito cansado. Mas é muito gratificante. Eu nasci para fazer isso, desde criança, que eu dizia à minha mãe que eu ia ser jornalista. Na verdade, eu não dizia nem que ia ser jornalista. Eu dizia que ia ser repórter. Nem sabia o que era jornalismo. Então, assim, é muito gratificante. Tem que gostar muito. Porque, não sei se você sabe, a Paraíba é um celeiro de grandes jornalistas. Mas, assim, a gente, infelizmente, no Brasil, a gente não é muito reconhecido ainda. No Nordeste, acredito que menos ainda. Então, tem que ter muito amor pela profissão. E qual foi a matéria mais marcante que você fez? Que mais te marcou na sua carreira de jornalista? Então, a gente, eu tive muitas, né? Como eu disse, vou fazer já 10 anos de profissão. É empreitada longa, né? Diariamente, a gente atrás disso. Já fiz policial, assim, matérias policiais que me chocaram demais. Às vezes, a mãe, né? É surpreendida com a morte do filho. Então, N situações dessa natureza. Mas, algo que me tocou bastante, eu ainda não sou mãe, pretendo ser, ao longo dos próximos meses, se Deus assim permitir, é de um bebê que foi encontrado pelo próprio avô, você deve saber desse caso, em Termares, em Cabedelo. E o avô não sabia que a criança era seu neto. E aí, depois, eu acompanhei todo o decorrer dessa matéria. Então, foi um fato, em 2015, que me marcou bastante. Mas, assim, houveram muitas. Não só policiais, mas, assim, casos... Eu gosto muito de matéria aqui, a transformação. Se você me perguntar o que eu gosto de fazer, eu adoro fazer matérias que contam histórias, que possam tocar quem está lá do outro lado. Que possa... Aquele jornalismo, eu acho que a gente, como jornalista, tem esse dever de transformação mesmo. Ajudar o próximo. É nossa missão na Terra, né? É praticar o bem. A gente está aqui e ninguém sabe até quando. Então, se você não fizer a sua parte, se você não tentar, pelo menos, fazer a sua parte, a gente não fez nada. Com certeza, Rafael. Então, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta a falar com você. Mas, agora, a gente vai falar sobre, como você disse, tem que ajudar o próximo. E o SESC está fazendo isso. Eles lançaram a unidade móvel SESC Saúde Mulher, que vai ajudar na prevenção do câncer de mama e de colo do útero. Vamos conferir. O SESC Paraíba lançou a unidade móvel SESC Saúde Mulher, que contribuirá no diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero. Esta unidade móvel vai ser uma unidade bastante importante para todo o estado da Paraíba, tendo em vista que vai rastrear, realizar o rastreamento do câncer de mama e do colo do útero. A unidade móvel SESC Saúde possui dois consultórios parecidos com esse, um de mamografia e outro de ginecologia. O presidente da Federação do Comércio, SESC Senac Paraíba, Dr. Marconi Medeiros, falou como a equipe se sentiu com este lançamento inédito para a Paraíba. Se sentem muito bem, porque todas as vezes que nós podemos colaborar com a sociedade, nos sentimos bastante felizes e esperamos que seja mais uma grande colaboração nossa à sociedade paraibana. A secretária de Estado do Desenvolvimento Humano, Kelly Samara, falou sobre a importância desta unidade para o estado. Nós temos um público, um público que necessita desse diagnóstico precoce. E esse serviço vem trazer isso, vem trazer para que a população feminina possa ter o diagnóstico tanto do câncer de colo do útero como o da mamografia, através da mamografia, o câncer de mama, ela possa ter esse diagnóstico antecipado e aí partir para um tratamento. A diretora da unidade, Ana Rita, falou qual o público que será atendido. Para a mamografia, mulheres de 50 a 69 anos e para o exame citopatológico, mulheres de 25 a 64 anos. É isso aí, parabéns ao SESC, a toda a equipe do SESC, Fé Comércio e Senac Paraíba. Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Rafael aqui. Daqui a pouquinho você vai saber o assunto, é uma surpresa aí, você vai gostar. E também vamos falar sobre a exposição de artes que teve, que uma escola que tinha uma pessoa promoveu lá no Espaço Cultural. Teve a presença de Tito Lobo, Jó Cortez e até o cantor Seu Pereira. Não saia daí! Em 2017, mais um Beviaja para a Europa. E viaja na Europa 2017. Em breve, aqui na Rede B. Tito Lobo, Jó Cortez e até o próximo vídeo. Voltamos com o Oeste Amanhã. Olha só, uma escola que tinha uma pessoa promoveu uma exposição de artes que teve a presença de Tito Lobo, Jó Cortez e até o cantor Seu Pereira. Vamos ver na reportagem. O Oeste Amanhã veio aqui a exposição de artes feita pelos alunos do primeiro ao quinto ano do Fundamental I do Colégio Século. E a gente veio conferir um pouquinho dessa festa aqui. A gente encontrou até Seu Pereira. Vamos ver aí! E hoje estamos aqui com a convidada da exposição de artes, que é Jô Cortez. Jô, boa noite, né? Então, como é pra você estar num evento como esse aqui, aproveitando e vendo as crianças em contato constante com a arte? Pra mim é uma honra muito grande ver o trabalho das crianças inspiradas no meu trabalho. E parabenizo demais a escola iniciativa de trabalhar o meu trabalho, de transmitir a mensagem que eu transmito através da minha arte. E valorizar não só a cultura, mas valorizar também a infância. Achei super interessante e, assim, uma evolução muito grande no lado criativo. O trabalho de... o jogo de cores, muito bacana o jogo de cores. Teve até colágio. Então, eu acho que o importante é fazer a mente trabalhar, sabe? Bom, eu estou aqui ao lado de Seu Pereira, cantor, está contemplando aqui o evento do Colégio Século. E você acha que a arte, então, é importante para todo o público, para todo tipo de público, inclusive as crianças, não é? Principalmente para as crianças, né? Eu acho que essa fase da vida é a fase que você mais absorve, né? Cultura e arte, né? É isso aí. Já voltamos a conversar com o Rafael aqui. Rafael, agora eu acho que o assunto... todo mundo já sofreu um pouco com esse assunto. Indireta em redes sociais. Você já recebeu o Indireta? Então, a gente que é, né... João Pessoa é muito pequena, né? Então, assim, todo mundo conhece todo mundo, não é assim? E aí, quando a gente... acontece muito, as pessoas são bem curiosas, né? Aí, às vezes, nem é indireta não, viu? No meu caso, eu já sofri muita direta. Direta, sim. Tanto pelo bate-papo, até na minha, na linha mesmo do tempo, já aconteceram N situações, assim, das pessoas... Mas você... acredito que não seja nem no sentido, assim, às vezes... Ah, você é nova, você namora, você é casada, você teria como conhecer mais. E com relação à Indireta, de... já sofrer, digamos assim, a gente está conversando um assunto, por exemplo, numa roda de amigos e depois a pessoa solta alguma coisa que a gente acha que é pra gente. Não sei se nesse sentido. É nesse sentido que você fala? Exatamente, nesse sentido. Às vezes, nem é pra gente, mas... Por exemplo, você viveu algo parecido e você fala, isso é pra mim, né? É verdade. Não entendo. E a sua opinião sobre isso? As pessoas que mandam pela internet mesmo, assim, você acha que não tem coragem de falar pessoalmente? Ah, eu acho que é uma maneira de desabafo, né? As pessoas acabam estar ali naquele momento, talvez, angustiante ou estressada ou algo do tipo, sentimento que não tem o que fazer naquele momento ou não pode desabafar com alguém, se estiver perto de uma pessoa que ela não quer que saiba. Então, acaba soltando isso. Muita gente se arrepende, viu? É verdade. Porque no momento da raiva, né? Às vezes, explode e isso pode repercutir, às vezes, de forma negativa, né? Às vezes, não. Às vezes, passa despercebido. Outras vezes, não. A pessoa se sente, né? E aí, manda uma mensagem de volta e aí começa aquele bate-boca. Mas, assim, eu acho que a gente deve ser bem transparente, né? E, se tiver que falar alguma coisa, é bom chegar pra você. Rede social, eu acho que não foi... Tem um lado bom e um lado negativo, né? Um lado negro, digamos assim. Não foi feito pra isso, né? A gente pode fazer tanta coisa bacana, né? Através das redes sociais, corrente do bem. Agora, ficar alfinetando um, alfinetando outro, eu não acho muito bacana, não. É melhor... Estou sentindo alguma coisa com o Bruno, queria bater um lero, como dizem os jovens, com ele. Chame ele no bate-papo, se eu não tiver WhatsApp, enfim. Não curto muito isso, não. É hashtag não vale a pena. Não vale a pena. E a nossa equipe falou com algumas pessoas no Facebook, o caso de Bruno Oliveira. Ele disse que já recebeu a indireta e acha que é falta de coragem, porque ele ou ela não vem falar na cara. Aí, será se disse que depende, porque, tipo, tem a indireta que é de boas, tem a indireta que é do namoradinho, como ela disse aqui, e a das inimiga. Também teve a Asmi Gomes, que falou que já recebeu e acha que é perda de tempo, mas ela também confessou que já enviou. Já? Já. Você já enviou, Bruno? Eu? Não, nunca mandei direta. Mariane Menezes disse que recebeu sim e acha que é coisa de gente infantil que não consegue falar na cara e manda indireta. Edna da Silva falou que acha que o pessoal manda indireta pela rede social porque não tem coragem de falar na cara. E Danilo Chachá disse que é bem tentador mandar uma indireta e fica feio para quem manda. Então, é isso. A sua opinião aqui. Muito obrigada. Agradeço novamente a sua participação, porque chegou a hora de encerrar o programa. Quer se despedir do pessoal, Ravela? Quero, quero sim. Quero desejar todo o sucesso do mundo. Eu quero dizer aos telespectadores que acompanham aí esse seu programa, né? Que tem estreia hoje, mas espero que seja aí bem duradouro. Tem a produção também, né? Você tem que contar aí. Vamos ver se o viante passeando ali. Exatamente. Parabenizar também os meninos e dizer que vocês estiveram na TV Manaíra, que é afiliada da Band. E quem quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, né? Pode acompanhar de segunda a sexta-feira, tanto no Jornal Manaíra, 10 para 7 da noite, quanto no Fala Cidade, meio-dia, no primeiro plano, 1 da tarde. E quem quiser me acompanhar pelas redes sociais, rafaeli, com dois L's, Y, underline leite. Instagram e Snapchat. Está aí na sua tela. Exatamente. Então, gente, muito obrigado pela sua audiência. Novamente, agradeço ao Rafael pela presença aqui. Nos encontramos domingo no Bom Dia RNB e na próxima quarta, aqui no Esta Manhã. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho